Nessa época do ano, essa árvore aqui, que se chama paineira, vai dando esse frutozinho aqui dela, que isso é uma espanha. O chão todo fica assim, coberto de paina. Olha essas espanhazinhas. Isso aqui, cara, isso aqui é nobre, é muito mais nobre que o algodão. Ela esquenta e, ao mesmo tempo, a gente faz travesseiro, até edredomzinho, almofadinha para os cachorros. Olha o quanto eu já peguei aqui. Agora vai lá para dentro, a gente limpa tudo e começa a fazer as travesseiras. Fora a folha seca que tem que rastelar, mas aqui já tem bastante, está vendo? Aqui é a paineira, a gente tem que abaixar o tempo inteiro para pegar e levantar. Isto é um abdominal perfeito. Abaixa, pega a paineira e levanta. Olha só, qual é a academia que tem um abdominal desse mais bacana? Porque você ainda tem um resultado, olha só. Olha lá, está vendo? Ainda tem tanto para cair, olha só. Está cheia. Olha que coisa. É muito mais macio que um algodão. E é quentinho. É uma delícia. Obrigado. E aí